Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Vou deixar pra vocês mais um vídeo aí da nossa série de pobreza, problemas sociais que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Vocês assistam esse vídeo aí, eu acho que vai ser um vídeo bacana. Esse é o início dos grandes problemas que virão por aí, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Fala pessoal, beleza? Então vamos lá com mais esse vídeo aqui, ó. A gente acha que é só na Califórnia que tem mendigos morando na rua. Não pessoal, por vários estados, várias cidades, por todos os Estados Unidos, você vai encontrar essas cenas aí, ó. Pessoas morando na rua. Agora uma coisa interessante, muita gente acha que moradores de rua são todos drogados, isso não é verdade. Temos veteranos de guerra, temos muitas, muitas pessoas, olha quanto lixo, muitas pessoas que não tem o de morar devido ao preço dos aluguéis que estão nas alturas. As pessoas moram assim, ó, como podem? Praça pública, virou uma moda comprar essas tendas e morar na praça, porque não tem o de morar, não tem casa pra morar mais. Então não são só drogados de rua, tá? E agora que tal a gente falar um pouco sobre segurança? Já que todo mundo fala que nos Estados Unidos tudo é muito seguro. Você teria coragem de andar à noite numa dessas cidades agora aqui, ó. Não vou falar o nome da cidade não, porque eu já fui repreendido pela plataforma por causa disso. Vocês acham que se você andasse numa cidade dessa daí, olha só, tudo sujo, sozinho à noite, você acha que você sairia daí vivo? Você acha que nada aconteceria com você? Olha quanta sujeira, olha quanta imundície, tendas de pessoas morando na rua. Vocês acreditam que vocês teriam essa segurança que eles falam tanto pra vocês? Que aí você pode andar tranquilo, nada vai acontecer? Eu duvido muito. Certamente você seria espancado, arrebentado, até coisas piores poderiam acontecer com você. Porque aqui é os Estados Unidos, onde a segurança é total, como muitos falam pra vocês. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.